Se você decidiu que quer encontrar o seu eu verdadeiro, a essência do ser e que isso é a coisa mais importante pra você nesse mundo, você vai chegar lá, vai ter armadilhas no caminho, vai, você vai parar no obstáculo, não, você vai ver, poxa, isto aqui é uma dificuldade que eu tenho que superar. Aqui só bato metade do peito, perito é ser perfeccionista e esse é o meu defeito, mais de 10 anos com os meus manos e mais eu não aprendo, ser autoridade no meu meio pra nós sem efeito, imediato, precisas de um bocado, precisas de mais cuidado, precisas de ter do lado, metade desse estrelato, metade desse reinado, metade desse legado, perdido aqui com os manos e façam. Tanto flow e talento com os meus, já ando farto desses falsos que me chamam de meu, misturam tudo com mentiras e o culpado sou eu, eu só arquivo as tuas mensagens, o decapa não leu. Eu ando sempre com bandidos, olha todos os delinquentes, tanta coisa pra falar e tenho vários remitentes, mas também não fala pena, é melhor ficar calado porque tenho medo de tudo que já foi falado. Quando se trata de amor, eu corro, fojo, finjo, meu mais profundo amor eu senti respiração pesada, senti que o amor deu mais se trata, meu mais profundo amor fez-me olhar pra dentro e traduzir em palavras, o que batia em mim por segundo, o amor fez-me pensar nele nesses 22 segundos, não se trata do primeiro, mas sim o mais profundo. Aqui só bate metade do peito, espírito em ser perfeicionista e esse é o meu defeito Parece que no fundo tudo pra nós foi perfeito, mas já não ligamos um pro outro, tudo imperfeito Eu sinto falta dessa melodia da tua língua, eu sinto falta dessa boca, acho para minha Eu sinto falta dessa língua a lambera minha, toda inocência do teu lado, hum, já não existia Agora grito pros ventos, eu sei que já não é minha, e nem te culpo de nada, eu sei que é toda minha A foca trua de todas as escolhas que fizeste, e sei que nunca dei a chance que tu mereceste Mas também não lamento, sei que tudo isso passa, não falo nada pros outros, eu guardei as tuas lembradas De tudo aquilo que vivemos eu mantenho aqui, assinado com todo o love o teu ex-fim Tchau